No Rio Grande do Sul, o Ministério Público pediu a prisão preventiva do atropelador. Se ver começou, fazendo bobagem desde que chegou não parou, nem quando o barco do esvaziou. Bebe demais, fala demais, mas na real não diz merda nenhuma, só fica aí, cheio de si, mas não resolve as cagadas que arruma. Enquanto você fica aí arrumando o tumulto, eu vou me aprimorando na arte do insulto. Nada mal pra um boçal, retardado mental, infeliz, tanto quis ser o tal, conhecido entre os mais imbecis. Muito bem, você tem o talento que faz de você tão proeminente, panaca. Os que não são comuns de se ver começou, fazendo bobagem desde que chegou não parou, nem quando o barco do esvaziou. Bebe demais, fala demais, mas na real não diz merda nenhuma, só fica aí, cheio de si, mas não resolve as cagadas que arruma. Enquanto você fica aí arrumando o tumulto, eu vou me aprimorando na arte do insulto. Nada mal.